Fala galera, tranquilidade total ou nada? Bem, eu vou muito bem, obrigado e dessa vez eu gostaria de começar o detonado do jogo The Walking Dead. Tá ligado naquele game? Game? Não, tá ligado naquela série? Sim, é basicamente o mesmo que se acontece naquela série, só que o jogo galera é inspirado no HQ, que foi também inspiração para a série, tá bom? E não vai contar a história lá do cowboy que tomou um tiro na teta e ficou em coma, vai contar a história de personagens totalmente paralelos. E vamos lá cara, eu entrei no game, tá? Só para dar uma testada, mas eu vou dar um new game aqui e vamos lá, play. Galera, o negócio é o seguinte, esse jogo aqui é um daqueles point and click, tá ligado? Que eu nunca consigo falar o nome e não vem ao caso, velho. Vocês vão ver como é que o jogo se passa e eu achei muito legal, eu gosto demais de jogos assim, porque me remete muito àqueles jogos escape, estão ligados? Vocês lembram disso? Que você estava na sala e tinha que escapar dessa sala apenas utilizando o mouse e clicando em diversos locais e resolvendo quebra-cabeças. Enfim, eu gosto muito justamente por isso, porque eu já quebrei muito a cabeça nisso e realmente eu acho que é uma parada que ajuda demais nos pensamentos a serem formados, tá ligado? Te ajuda demais na questão de mente, como jogar um xadrez. Acho que vocês me entenderam. Vocês devem estar se perguntando, porra, filho da puta do caralho, se você não sabe jogar o jogo, por que você está fazendo detonado? Galera, eu não sei. Eu acho que eu estou colocando o nome de detonado, porque chama mais atenção, cara. E eu fazendo as cagadinhas, eu acredito que vocês não irão fazer as mesmas cagadas, tá ligado? A não ser que você seja um cara muito retardado, velho. Então vê a cagada que eu estou fazendo, depois acerta, velho, e faz a coisa certa de cara. Então isso aqui é um Let's Play Play Truth Tonight, tá ligado? E eu vou apertar qualquer botão aqui, porque eu não li o que os caras estavam falando. Mas tá tudo bem, vamos lá. Eu joguei até mais ou menos essa parte aqui, e também não gravei, cara. E eu acabei de coçar a orelha e lembrei de uma coisa, eu perdi um headset de 70 reais, velho. Eu sou muito animal. Eu estava até pensando em sortear ele para vocês, mas acabou que, infelizmente, eu acabei perdendo ele. O headset ficou na minha antiga casa, velho. Eu acho que uma das grandes coisas, uma das grandes merdas que acontece quando você muda de casa... Uai. Que estranho. Enfim, eu acho que uma das grandes merdas que se passa quando você muda de casa é que você acaba perdendo muita coisa, velho. E tem carro de polícia rondando para todos os lados, e a gente é esse cara que provavelmente vai ser muito criticado porque é um negro sendo preso. E normalmente quando acontece coisas assim, as pessoas acabam que se matam, velho. Porque é racismo, não sei o que, é preconceito. Vai tomar no meu rabo, tá ligado? Preconceito, tipo, é rola. Mas enfim, galera. Eu não entendo, velho. Repita o... Hum, beleza. Eu não entendo uma coisa, velho. Como policiais velhos continuam na polícia, tá ligado? Não que eles não possam fazer alguma coisa que vá ajudar a comunidade e tal, mas eu não queria um policial que, sei lá, tivesse 60 anos e uma barriga do tamanho da minha pra correr atrás de bandido. Eu gostaria que o cara fosse atlético, forte, bom de porrada. Pegasse bandido e quebrasse a cabeça dele na base da bicuda, na porta da minha casa, quando o cara roubasse um isqueira aqui de casa, tá ligado? O policial é um monte de porrada, mano. O policial é um bombadão. Aqueles caras, tipo o Ronnie Coleman, vocês estão ligados com quem é que é esse cara? Ele é tipo o recordista mundial se tratando de fisiculturismo. O cara é muito grande, velho. O cara é muito bombado. E realmente ele era xerife, assim, da cidade dele, tá ligado? E o cara é muito grande. Eu vou estar deixando alguns links aqui dos campeonatos mundiais onde ele participou e ele tinha alguns rivais e tal. Era bem legal isso, cara. Os rivais que eu digo. O Jake Cutler, tá ligado? O cara também é imenso, velho. É engraçado o que os caras conseguem fazer com o próprio corpo, né? Ô velhinho, filho da puta, por que você não olha pra frente? Eu tava num carro uma vez, eu e um amigo. Na verdade, tava eu, três gurias e um amigo. Na frente tava sentado uma guria e atrás tava eu e mais duas gurias. E assim, velho, um amigo começou a olhar pra trás e conversar comigo. Não deu outra, mano. Batemos na traseira de um caminhão. Puta que parol, velho. Minha boca sangra até hoje por causa disso. E o animalzão aqui, né? Sem cinto, sem nada. Tô no banco de trás, tô de boa. Ha! Chapeia a cara, velho, no banco da frente. Mano, tem cabelo de guria esparramado num carro até hoje, porque as gurias perderam o cabelo na porra da batida. Dá pra ter noção, velho. E é engraçado, porque eu andei de carro com esse brother, meu... Tem alguma coisa ali na frente? Tem alguma coisa ali na frente? O que acontece se eu fizer isso? Não, porque seu amigo vai bater o carro e você vai chapar a cara no banco da frente E o melhor, o óculos que tava na minha cara parou na teta da amiga minha, tá ligado? Bem louco, amiga que tava no banco da frente Então o bagulho foi bem louco mesmo, bem louco Mas tá na paz, tá na boa Vamos lá Merda Eu vou ficar traduzindo ou não compensa? Oh merda Que dor de cabeça Ixi, marido Rasgadinho na perna Tá bom, vamos ver o que a gente faz aqui Ixi, o cara tá numa cara de assustado, né velho? Use the most Beleza Ih, cara tá bom Me ajuda aqui, velho, preciso de ajuda Ok, não tem como a gente mexer ali por enquanto Vamos ver se a gente achou alguma coisa Beleza Merda Não dá pra gente quebrar tão fácil assim Ah, claro Que eu vou meter o pé aqui, né mano Óbvio Boa Vai lá, tubarão Claro Você vai ter que se jogar Beleza Se joga então Ah, o cara não parece estar muito bem, né velho Ele tá tipo com o rabo pra cima Com as pernas abertas Acontece alguma coisa muito do mal ali O cara não tá se movendo É, né Tá, as chaves estão por lá também Beleza Então vamos sair aqui Ah, tá Tem como a gente se mover Eu tenho que apertar W Beleza Vamos lá Vai lá, mano Força Nuga O cara é ninja, maluco Gostei disso aí, hein Caralho, velho Olha onde é que o policial foi parar, velho Mas me explica uma coisa Como esse cara fez curva Hum, que dorzinha na perna Ai, ai, ai Que merda Me explica uma coisa Como o cara fez curva Eu tô ligado que Que se tratando Se tratando de física E coisas do tipo Eu não me recordo muito bem Então muito provavelmente Eu vou falar besteira Se tiver algum físico por aí Por favor, me fala, tá É Opa Shotgun Ah Eu quero Ô seu filho da puta Shotgun Ah, maravilha Munição de shotgun E quando a gente vai muito rápido O tempo faz curva Tá ligado Então o cara poderia ter saído muito rápido Ali de dentro E ter feito curva Ai, ai Beleza Tá, não tem como pegar aquilo ali por enquanto Eu vou chegar Até ali no officer Puta merda Tá, vamos pegar aqui a chave Boa Vamos utilizar aqui mesmo Ô, ô, ô Segura aí, doidão Ah, tá de brinques Ah, vai acontecer uma merda Eu tenho certeza Eu tenho certeza Não Não aconteceu nenhuma merda não Tá bom Vamos utilizar a chave aqui de novo Seu bosta Não faz merda novamente Cara Beleza Tá bom Loaring Ô Holy shit O cara tá Uh Uh Que isso Ai, ai, ai Vamos voltando Beleza Cadê aquela shotgun Quando eu preciso dela Tá, pega a shotgun Coloca a bala Vai, filho da garça Arrombada Pega o trem Isso Vai, 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 vai Coloca Isso Ah, na cara dele Vai Tchau Fiz uma bloca Na sua cabeça Bicha Arrombada E o cara ainda ficou se perguntando Ah, pra que que eu ia ter que pegar uma shotgun Chega dessa aí, né, mano Pra que Enfiar no cu da sua avó E dar tiro Puto Ai, caralho, hein, velho Mas isso deve ter doído pra porra Eu vi o caso uma vez Do moleque que tomou um tiro de magro Um 367 Na cabeça Meu brother Ficou pior do que isso aqui E o cara Não Morreu Tá ligado Bem louco, né Tá E aí, doidão Você vai ficar aí sentado Até que hora Ok Ah, tem uma menina ali na frente Caralho, velho Que susto que eu tomei com essa vagabundinha aqui Caramba Ok, barulhos Ok, barulhos Sinto que tá vindo um monstro aqui por trás, velho Cara, por que que você não levanta? Ai, ai, ai Barulho de andante Ou é errante Eu não sei o que eu não sei o que é, velho Ah, puta que paralho, velho Óbvio, né Que ia ter que vir um bicho Vai, mano Faz um tourniquete Manda nessa perna sua aí Ah, esperto Você acertou a cabeça do cara Com respeito os cadáveres, né Que merda Isso aqui me assusta, velho Porque a gente não participa diretamente Com as coisas que acontecem Puta Como você é feia, mina Você eu não pego nunca E olha que eu já peguei muita tranqueira nessa vida Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai lá, doidão Faz seu nome Oh, nice work Loaring Oh, shit Ah, o que que tá rolando Ah, puta merda, velho Será que esse tanto de bicho vai entrar aqui? Não, não vai, velho Eu vi isso aqui no vídeo do Guilherme Game Ai, ai É, claro Eu não vou mentir pra vocês E falar que eu não vi isso aqui Mas dessa parte Eu me recordo Os monstros escutam alguns tiros E dão fora, tá ligado Mas tá na boa Galera Eu acho que eu vou parando o vídeo por aqui, então É isso então, pô Um beijo, um abraço, um aperto de mão Fiquem com Deus Claro Quem acreditar nele E por gentileza, galera Se vocês gostaram Não deixem de dar um like Não deixem de avaliar Tá ligado Positivamente Ou negativamente Tanto faz Mas deixem o feedback de vocês Velho Isso é muito importante pra mim, tá bom E eu ficaria muito contente Se eu tivesse um bom feedback desse game Que lançou hoje, dia 24 Na verdade eu vou estar postando esse vídeo no dia 25 Mas tá na boa também Galera, então é isso Valeu Tchau, tchau Tchau